Volta aqui com notícias da nossa região. Quatro homens foram presos com 50 toneladas de sabão em pó falsificado. Isso ocorreu durante uma operação da Polícia Militar na rodovia BR-494 em Nova Serrana, no centro-oeste de Minas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, 28 mil caixas de sabão em pó falsificadas foram localizadas durante fiscalização num caminhão. Bem, o local de embarque da carga, ele seria um galpão na cidade de Bom Despacho, aqui também no centro-oeste do estado. A polícia foi até o local onde localizou outros três suspeitos e um caminhão com placa de florestal. No galpão, os policiais encontraram 35 mil caixas do mesmo sabão em pó falsificado e mais 36 mil embalagens para condicionar sabão em pó. Ao todo, a polícia apreendeu 50 toneladas de sabão em pó, três veículos, 36 mil embalagens de sabão em pó e dois aparelhos celulares.